Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 3 de dezembro. No mês de novembro, a balança comercial registrou superávit, ou seja, no período, o país exportou mais do que importou. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Pablo Mundim tem os detalhes para a gente. Oi, Pablo, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Os dados da balança comercial do mês de novembro foram positivos. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações superaram as importações em mais de 4 bilhões de dólares em novembro. O resultado é 15% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Em novembro, as exportações somaram quase 21 bilhões de dólares. O resultado foi puxado principalmente pelos produtos básicos, que aumentaram mais de 40%. Já as importações registraram 16 bilhões de dólares, impulsionado por bens de capital. No acumulado do ano, ou seja, nos 11 primeiros meses, a balança comercial registrou superávit de 51 bilhões e 698 milhões de dólares. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mantém a estimativa de que o superávit fechará o ano em torno de 50 bilhões de dólares. Eu volto com você, Roberto. Notícias boas para a economia do país, né, Pablo? Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí. Os analistas do mercado financeiro diminuíram mais uma vez a expectativa de inflação para este ano. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, o IPCA está em 3,89%. Há uma semana, esse índice estava em 3,94%. É a sexta semana seguida de queda da inflação. Ainda, segundo os especialistas, para o ano que vem, a previsão de inflação está em 4,11%. A pesquisa semanal do Banco Central mostra também que os analistas mantiveram a taxa Selic em 6,5%. Microempreendedores individuais vão contar com um novo programa que vai simplificar o acesso ao crédito bancário. É o Credimei, criado por decreto. Para ser um microempreendedor, o faturamento deve ser de até 81 mil reais por ano. Annelise é microempreendedora individual em Brasília. Há dois anos, ela cria acessórios femininos com material antialérgico. Quase todas as vendas dos produtos são feitas pela internet. A Annelise conta que nunca precisou ter acesso a crédito bancário para manter o seu negócio. Mas que para o ano que vem, pensa em investir mais. Vai ser inevitável, porque para dar um passo maior de ser o pequeno para ser o médio, ou ter mais expressividade de marca online, não é barato. O Instagram, tudo bem, que ainda é gratuito, mas para te ser conhecido, você tem que investir dinheiro nele, assim como melhorar também a plataforma online de e-commerce. Essa outra microempreendedora individual que divide o ateliê com a Annelise é designer gráfico. Aqui, ela cria identidade para o produto ou serviço de pequenas empresas. Ela conta que tem receio de buscar crédito. É um pouco de falta de coragem mesmo, associado a todo esse papo de banco, de juros, e até falta de informação também, porque às vezes pode existir um crédito facilitado, alguma forma de trabalho facilitada e a pessoa não sabe, porque essa informação já assusta de primeira, a pessoa não passa nem perto de tentar uma alternativa como essa. O Brasil tem hoje 7 milhões e 600 mil microempreendedores individuais. Desses, apenas 18% têm um relacionamento bancário como pessoa jurídica. A ideia do Credmei é desburocratizar e facilitar o acesso ao crédito a esses empreendedores. Nesse primeiro momento, o Credmei será implantado de forma piloto em cinco capitais. Mas a ideia é ainda no primeiro semestre de 2019 expandir para todo o país. E além disso, a ideia é que todo o processo para acessar o crédito, inclusive a liberação do dinheiro, seja de forma eletrônica, direto na conta bancária do empreendedor. A maioria expressiva relaciona como pessoa física acessando linhas muito caras, como cheque especial, cartão de crédito, que traz prejuízo para ele na sua operação. O Credmei, ele faz com que no portal do empreendedor, que é o lugar onde ele já se formaliza e presta as informações para o governo, ele possa, em três passos, solicitar o crédito para o banco de seu interesse. Ele tem um pequeno questionário que ele faz a identificação da sua necessidade, algo muito simples, e logo em seguida ele já manda o pedido de crédito para os bancos e aguarda o contato com a cotação, com a melhor cotação e com a melhor taxa para que ele escolha e faça o contrato de crédito. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp, neste número aqui, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí . . . .